A saúde do trabalhador e da trabalhadora aqui no Estado é o nosso assunto do programa de hoje, nesta terça-feira. Mas antes da gente continuar aqui o bate-papo com os nossos convidados, a Mariana Baierle, que vai nos trazer uma novidade no acolhimento de pessoas vítimas de violência aqui em Porto Alegre. Mariana, boa noite. Isso mesmo, muito boa noite, Helena. Boa noite, nossos convidados, tudo bom? E boa noite você de casa que nos assiste. Começou esse ano e nesse semestre o Centro Universitário de Referência em Saúde e Direitos Humanos. Essa é uma parceria de duas instituições de ensino da Universidade Federal de Ciências da Saúde e também da Escola Superior de Direito do Ministério Público. Essas duas entidades fizeram uma parceria acadêmica e estão prestando aí um acolhimento às pessoas vítimas de violência. Que tipo de violência? Desde violência doméstica, violência contra o idoso, violência contra a mulher, contra criança ou adolescente, ou qualquer tipo de pessoa em situação de vulnerabilidade que se sinta prejudicada, que se sinta fragilizada, pode buscar esse acolhimento. Esse atendimento é prestado por alunos dos cursos de psicologia e de direito dessas duas instituições. Foram estudantes que foram capacitados para isso. Então, eles dão todo um acolhimento, recepcionam as pessoas quando chegam nesse centro de atendimento, tem um espaço para um diálogo maior, para um aprofundamento das questões que envolvem tanto a legislação e o encaminhamento jurídico desses casos de violência, quanto um acolhimento psicológico e encaminhamento para áreas de saúde. Então, há toda uma questão interdisciplinar, não apenas a área do direito, a área da psicologia também está envolvida, a área da saúde como um todo. Então, eles prestam atenção, fazem essa mediação e encaminham para órgãos competentes. E aqui, ali na sede da Escola de Direito do Ministério Público, eles recebem aí pessoas vítimas de violência, que vieram de casos encaminhados por delegacias de polícia, por conselhos tutelares, por instituições que trabalham com assistência social. Então, de diversos órgãos, de diversos ambientes, esses alunos estão aí prestando um atendimento, um acolhimento e sempre supervisionados também pelos professores e trabalhando aí com a pesquisa e a prática já desde o início dos cursos que estão realizando. Então, fica essa sugestão aí se você conhece alguém ou puder divulgar esse trabalho importante feito pelas duas universidades. O Centro de Referência em Saúde e Direitos Humanos funciona ali na Escola do Ministério Público, que fica na Coronel Genuíno, no centro de Porto Alegre, no oitavo andar, sempre de segunda a sexta-feira, da uma às seis horas da tarde. E todos estão, podem pedir informações, orientações, fica aí a sugestão, Lena. Nossa, bem bacana, Mariana. Tá certo. Tá bom, amanhã tem mais? Com certeza, com mais dicas. Até amanhã. A gente segue falando aqui também de saúde do trabalhador. Nós estamos recebendo o coordenador da saúde do trabalhador da Secretaria da Saúde, o Fábio Calil, e o coordenador da Comissão Organizadora da Conferência Estadual da Saúde do Trabalhador, que ocorre agora no começo de junho aqui em Porto Alegre, o Cláudio Augustin. Diante, debatidos esses temas, depois que vocês debateram essas macro-regionais, qual será o encaminhamento, assim, desses temas que foram levantados aqui nesse processo? As propostas prioritárias das macro-regionais vêm para a Conferência Estadual, assim como os delegados eleitos, e na etapa estadual não tem mais propostas novas. Vão ser discutidas as propostas que vieram das macro-regionais e definido, no âmbito do Estado, as diretrizes da política estadual. E nisso, nós achamos que tem que ter algumas questões bem concretas. Uma política de saúde do trabalhador para a sociedade em geral, em que tenha uma estrutura que funcione, que tenha vigilância sanitária, que tenha vigilância para evitar que haja um processo de adoecimento, assim como vinculado a um sistema de assistência que garanta que esse trabalhador seja recuperado. Então, nós temos que estancar o adoecimento de um lado e, de outro, recuperar o trabalhador. No caso do Estado do Rio Grande do Sul, os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, não tem uma política de saúde trabalhadora. Tem que ter. Aí o tal Fábio, que trabalha na Secretaria da Saúde, Fábio, tem que... Hoje nós temos, na minha avaliação, de 30 a 40 mil servidores públicos estaduais trabalhando sem condições de trabalho. E por que eles não pedem licença-saúde? Porque se eles pegarem licença-saúde, eles vão ser aposentados. Ao ser aposentados, eles vão ser aposentados com o valor do seu salário, que é baixo, em regra, proporcional ao tempo de trabalho. Sim. Então, vai ter uma remuneração baixíssima. Então, as pessoas se obrigam a trabalhar sem condições de trabalho. Isso ajuda a ter um serviço público que não possa atender da melhor forma... Independente de idade, isso. Independente de idade. Como é que se dá esse debate, por exemplo, de políticas hoje na Secretaria da Saúde? A questão referente à saúde do trabalhador, ela, na Secretaria Estadual da Saúde, ela abrange muito o enfoque do Sistema Único de Saúde. Nós não somos uma apêndice, digamos assim, do Sistema Único de Saúde. Nós não somos um caso que vai tratar da saúde dos trabalhadores. Mas nós estamos inseridos, como todos os outros processos da saúde que estão inseridos ali, como o Instituto de Cardiologia ou qualquer hospital de banco de olhos, etc., são especialidades dentro do Sistema Único de Saúde que cada um acompanha a sua área. Nós temos a nossa especialidade, que é a questão da saúde do trabalhador. E aí, então, nós olhamos, sim, o trabalhador servidor público, mas assim também como olhamos para o trabalhador seletista, assim como também olhamos para o trabalhador que é o de autônomo, como pode se dizer, o pequeno agricultor, que tem a propriedade, a pequena propriedade rural, ou então até o trabalhador informal, o trabalhador que está lá. E na Conferência Estadual, quais são as possibilidades, assim, do que se torna, pode ser implantada uma política estadual ou também tem iniciativas para uma política nacional de saúde? Não, a Conferência Estadual vai tratar das duas coisas. Nós vamos definir as diretrizes de uma política estadual. Essas diretrizes servem de apoio para que o Conselho Estadual de Saúde possa votar uma política estadual. Enquanto controle social... Vocês dois são do Conselho, não. Não, eu sou, ele... Eu sou da gestão. Sim, da gestão. O Conselho poder aprovar uma política tem que estar embasado em uma conferência. Então, nós vamos usar esta conferência para pegar as diretrizes para votar no Conselho Estadual uma política de saúde do trabalhador. Por isso, é extremamente importante que as pessoas que têm proposta, que têm sugestões de como fazer uma política decente de saúde do trabalhador, participem das conferências e coloquem as suas propostas. Região de Santa Rosa e região de Passo Fundo nos próximos dois fins de semana. Essa é uma questão. Isso é importantíssimo. Essa é a segunda questão. Nós vamos discutir. Tem uma política nacional já aprovada. Uma portaria do Ministério da Saúde definindo a política. Só que essa política, ela existe mais no papel do que na vida real. E nós estamos discutindo nesta conferência o que nós temos que fazer para que essa política que é boa se torne realidade na vida dos trabalhadores. Que os trabalhadores não adoeçam no processo de trabalho e, se por acaso adoecer, possam ser tratados e curados. Uma coisa que eu acho que é importante para poder entender o que faz o Sistema Único de Saúde, o que faz a saúde com relação ao ambiente de trabalho, é que a partir da Constituição de 1988, a saúde foi universalizada. Todas as pessoas, seja um pequeno agricultor, seja uma pessoa que não tem atividade produtiva nem totalmente informal, seja o dono de uma grande empresa, todos têm direito de procurar o Sistema Único de Saúde e serem adequadamente atendidos. Então, nós, dentro do Sistema Único de Saúde, temos que atender toda essa população que trabalha e sofre problemas, adoece, acidenta, e temos que atuar em cima desses fatores para tentar evitar que isso continue. É uma coisa que parece assim, bom, qual é que é o significado? Por que será que tantas pessoas estão adoecendo? Existe um processo econômico de desenvolvimento, principalmente nos países periféricos do sistema capitalista internacional, em que se dão os processos de maior gravidade para a questão da saúde. Então, as grandes empresas colocam as fábricas que têm mais problemas de trabalho humano aqui na periferia, as fábricas que têm mais riscos, bem para cá. E com salários menores. E com salário menor e com menor proteção, com menor estrutura para cuidar dessa população. Mas aí essas conferências também servem para fazer esse debate, para exigir que isso seja cumprido, porque temos políticas aqui nesse país que se possa... Mas só vai ter políticas efetivas se os trabalhadores, de forma organizada, enfrentarem isso. Senão, não haverá. Essa que é a questão. As conferências servem também para organizar os trabalhadores para essa luta. Então, a região de Santa Rosa, quer dizer, a cidade de Santa Rosa vai receber a população da região de Santa Rosa, assim como a população de Ijuí, da região de Ijuí, a população de Santo Ângelo, a população de Cruz Alta. Por isso que vocês estão chamando da região missioneira. De região missioneira. É, pega toda a região. Vamos reunir em Santa Rosa. Todas as missões. Assim como na cidade de Passo Fundo vai se reunir a população da região de Passo Fundo, da região de Erechim, da região de Palmeiras das Missões e da região de Frederico Westphalen. Mais ao norte, então. Exato, mais ao norte. Tá. Então, nos próximos dois fins de semana, nessas duas regiões que o Fábio falou, e depois no início do mês, nos dias de 5 a 6... 5 a 7 de junho. 5 a 7 de junho. Melhor aqui em Porto Alegre, então. Mas aí são os delegados que foram eleitos. Muito obrigada pela vinda de vocês aí. A gente continua, com certeza, continuamos abertos aqui para continuar debatendo esse assunto que é tão importante aí para os cidadãos do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Obrigada a você pela sua audiência. Nós voltamos amanhã às 7 horas da noite, em ponto, com mais um Cidadania. Até lá. Tchau. 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 Tchau.